Vocês se lembram de Solange Gomes? Sim, claro. Da banheira do Gugu? Da banheira. Lembra? Banheira do Gugu? Da banheira eu lembro. Tinha aquela música... É, lindona ela. Eu ia fazer um dia a Fabiola e o garçom na banheira do Gugu. Oh, seria ótimo. Já pensou o garçom querendo pegar o sabonete? Na banheira, vamos fazer na banheira do Gugu. Gotino, Gugu. Vamos lá, vamos ao que interessa. A modelo Solange Gomes lança um livro bombástico e revela que namorou com dois irmãos ao mesmo tempo. O problema é que esses dois irmãos, um é muito famoso e é um apresentador de televisão. Ó, é o seguinte, eu vou ler aqui um trecho. Mas já? Logo de cara? Não, calma, vou ler um trecho do livro. Ela vai lançar uma biografia, a Solange Gomes. E ela falou o seguinte... Essa mulher não envelhece? Não, tá sempre linda. Tá sempre bonitona, né? Aí saiu esse trecho do livro, lá na coluna da Faber, no Jornal Dia. Ela falou, Marcelo, o Marcelo é o irmão do famoso. Marcelo e eu malhávamos na mesma academia em Botafogo. Eu já sabia que ele era irmão do... Desse famoso, que eu já vou falar quem é. E que já fazia sucesso nas novelas nessa época. Um dia, o Marcelo me convidou pra ir ao Open House, ir na nova casa do famoso. Eu fui com o Marcelo, chegou lá, vi o famoso e ele me chamou pra mostrar o andar de cima da casa dele. Lá ficamos e, de repente, o Marcelo subiu pro quarto, pulando pela varanda. E no começo eu fiquei constrangida, depois deixei rolar. Então, ela ficou com esse Marcelo e com o Márcio Garcia. O quê? Cacarola! Márcio Garcia. Ela falou, na biografia da Solange Gomes, vai ter um trecho que ela conta que ficou com o Márcio Garcia e com o irmão dele ao mesmo tempo. Ô, louco meu, brincadeira. Na casa do Márcio Garcia. Que revelação. E olha, mas tem um detalhe importante. O Márcio Garcia não era casado na época. Isso foi em 97. O Marcelo era solteiro também. E sim, o Marcelo também. Mas ela namorava com os dois, sem os dois. Por exemplo, ela vai na quermesse com um e na praça comer maçã de amor com o outro? Ou era o mesmo dia? Não, não. Foi no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local. Na mesma hora. Amor a três? Foi, foi, Lombardo. Ô, inveja. Foi isso. Que loucura. Nossa, esse livro deve ser uma... O livro dela vai bombar. A Solange Gomes é aquela que teve um teretetê com aquele... O pagodeiro mais famoso da época. O Vaguinho. O Vaguinho. Acho que elas têm um filho, né? Tem uma filha, uma filha, se eu não me engano. Isso. O Vaguinho era dos morenos. Dos morenos. Olha aí. Agora, a Solange Gomes fazia a banheira do Gugu. E se eu não me engano, ela conheceu o Vaguinho na banheira. Olha. Na banheira? Tudo começou na banheira? Gente, eu conversei com ela aqui, tá? Eu falei com ela hoje pelo WhatsApp e ela confirma que é o Márcio Garcia e o irmão dele. Uma pergunta. No livro ela vai contar todos esses teretetês dela? Vai contar tudo. É um livro bombástico. Nossa. Eu quero ler esse livro. Tem cara que tá casado, cara que eu já vou. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver a música dos morenos pra ver se eu lembro. Vai. 20 anos. 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 A música que legal.